e fala pessoal beleza hoje eu vou estar mostrando para vocês é aplicativo da red school head estamos aí há mais de dois anos vendendo esse aplicativo aí ele está muito top temos duas reddit beleza temos a registro normal ea personalizada voltar explicando um pouquinho isso pra vocês aí sobre essas reddit funciona para free file normal free file max e funciona em todos android beleza é temos aqui ó o modo live caso seja algum famosinho aí que for transmitir ao vivo né para não aparecer nada da reddit é só ativar o modo live temos o espira que adiciona uma mina na tela né você pode configurar essa mira aí de várias maneiras aí beleza temos aí o monitor que mostra a memória ram bateria e o ping da sua internet e temos aí a registro personalizada você comprando essa reddit temos a registro normal daí vai vir só o a o registro normal né caso você comprar personalizada daí vai vir com essa aqui a função exclusiva daí embaixo tem o botão da registro personalizada qualquer diferença a registro normal ela vai pela puxa mais de leve ela mais mais de boa é mais light né essa personalizada é mais forte é bem mais forte e ela nas duas é muito top rapaziada dá para dar muito capa então é isso rapaziada temos mais de 500 clientes ativos aí beleza e estamos aí há mais de dois anos vendendo a nossa regi de caso você tiver dúvidas entre em contato com a gente tem vídeos aí no canal de dois anos de eu mostrando na regi de então vocês podem confiar vocês podem revirar meu nosso canal local aí lucas jogos brasil aí vai ter mais de 100 vídeos aí da regi de aí vídeo de dois anos atrás beleza então é isso galera caso você quiser saber mais informações qualquer dúvida aí gente de contato com a gente então é isso até o próximo vídeo fui o 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